Olá pessoal, hoje é terça, dia do nosso Floral Vibracional dos Tronos. Então, hoje a gente vai trabalhar na energia do Trono Feminino da Geração. A energia principal, na verdade, são dois tronos, Trono Feminino da Geração e Trono Feminino da Fé. Então, duas semanas atrás a gente fez o Floral do Trono Feminino da Geração, então a gente vai continuar trabalhando essa energia para que a gente possa criar, gerar coisas novas. O orixá regente deste trono é Iemanjá, então a gente vai equilibrar essa nossa criatividade para que a gente possa co-criar coisas novas, mas a gente vai trabalhar com a energia da fé também, na limpeza da fé em desequilíbrio. Quando a gente está no fanatismo, inversão ou mau uso da fé, estamos usando a fé de uma forma negativa, isso precisa ser limpa, essa fé precisa ser limpa para chegar no equilíbrio. Esse trono é trabalhado, o orixá regente é Logunã, e ela também ajuda muito, é o Iatempo, né? Ajuda muito a encaminhar o obsessor, a limpar ali eguns, quiumbas, toda e qualquer energia negativa que esteja no campo de vocês. Então essas são as energias principais do nosso floral. Se você curte o floral, dá uma curtida no vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal caso você ainda não tenha se inscrito. Então, além dos tronos já citados, a gente vai trabalhar na energia do segundo elemento da medicina tradicional chinesa, que é o elemento madeira. Então, esse elemento, ele nos auxilia a qualquer problema que temos em relação a membros, articulações, músculo, a nossa coluna vertebral também. E ele traz mais controle, por exemplo, em situações críticas ao qual a gente está passando, não te deixa entrar em pânico, né? Porque muitas vezes a pessoa trava ou ela reage de alguma maneira. Então, dá esse conforto para que você possa coordenar melhor as situações críticas. Ajuda a elevar os seus pensamentos diante das dificuldades. Elevar para que você veja o lado positivo, você veja o lado bom, do que é aquela dificuldade que vai ser um desafio para você, uma oportunidade de aprendizado. E este elemento também, então, quando esse elemento está em desequilíbrio no seu sistema, você pode sentir raiva, irritação, fúria, mau humor, intolerância, impaciência e irritação. Então, ele vai ajudar a equilibrar todos esses desequilíbrios. Depois, caiu um floral de Bach, que é o floral Elm. Ele é prescrito para as pessoas que têm grande senso de responsabilidade. Então, Elm é aquela personalidade que ela está no caminho, ela sabe a missão dela, ela faz com motivação, ela faz com entusiasmo, mas no meio do caminho, ela fica tão sobrecarregada das funções, que ela duvida de si mesma, que ela não vai ter capacidade de conseguir cumprir todas aquelas responsabilidades. Então, esse floral, ele dá essa força para que a pessoa possa continuar o trabalho que ela vem assumindo, sem ser tão exigente e perfeccionista, sem ser tão autocrítico. Então, ele consegue visualizar tudo aquilo que ele tem que fazer, não se sentir sobrecarregado, não se desanimar diante das dificuldades, do monte de responsabilidade, que acaba ficando pesado. Então, esse floral traz mais leveza no senso de responsabilidade. E, por último, caiu um floral da Califórnia. Ele se chama Califórnia Pop. Ele é para quem está buscando fora de si falsas formas de luz. Ele não consegue enxergar a luz dentro dele, ele vai procurar fora. Mas não é essa luz ao qual você precisa. Então, vai buscar fora uma consciência superior. E é uma pessoa que, por isso, por não buscar dentro, acaba ficando... tem uma tendência aos vícios, de uma maneira geral. Então, esse floral, ele traz força do coração espiritualizado, força. Para quem está ali no desequilíbrio do amor e da luz, faz com que a pessoa olhe para dentro. Se concentre no seu ser interno e consiga se encher dessa luz, que é a luz própria. É a luz que está aqui dentro. A partir do momento em que a gente tem essa consciência de que tudo está aqui dentro, a gente só precisa buscar isso, porque a gente acaba buscando no externo. Nas pessoas, nas situações, nas oportunidades, sendo que tudo está aqui dentro da gente. Então, esse floral, ele faz você entrar em contato com você, para que você tenha as respostas que estão aqui dentro. Então, é isso, pessoal. Essa é a energia do nosso floral. Então, vamos nos conectar. Quem não separou, separe a água. Eu sempre indico uma garrafa, porque vocês tomam pelo menos duas semanas até o próximo floral. O importante é tomar na frequência, não tomar de uma vez. Cuidado para não contaminar a garrafa. Vai colocando no copo, vai tomando. Deixa uns dois dedinhos, preenche novamente com a água, vai tomando até o próximo envio do nosso floral. Na conexão, na ativação, eu peço que vocês coloquem no centro do peito, se conectem, para que essa garrafa possa ser plasmada com a energia que a gente vai enviar aqui da mesa Laboratório dos Florais. E vocês possam receber essas energias durante essas próximas semanas. Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa conexão. Respirem fundo, se conectem. Em nome da divina presença, eu sou. Minha consciência escolhe se conectar com a minha consciência divina, para que eu possa operar essa mesa em perfeita harmonia. Neste momento, eu ativo a mércaba de todas as pessoas que estão conectadas. Eu, Aline Silveira. Eu peço a abertura dessa mesa e a nossa conexão com esse instrumento de trabalho. Peço aos meus protetores, guardiões, aos doze raios cósmicos e aos sete tronos divinos, que nos protejam, nos amparem e nos conduzam da melhor maneira possível. Eu peço invisibilidade, para que possamos atuar com amor dentro do permitido e divino, e que todas as forças contrárias sejam encaminhadas para os seus lugares de origem e merecimento, de acordo com a lei maior e a justiça divina. Então, eu vou aguardando aqui, enquanto a gente pendula a resposta da abertura da mesa. Ok? Estamos conectados. Quantos por cento? Cem por cento conectados. Então, agora eu vou iniciar o nosso floral com os tronos, né? Energia de conexão com os tronos. Então, se conectem, coloquem a garrafa no peito e a gente vai fazer o envio do primeiro trono, que é o trono feminino da geração, e depois do trono feminino da fé. Então, se conectem neste momento. Em nome da divina presença, eu sou, eu ativo agora o trono feminino da geração neste floral. Que nossa mãe Iemanjá, através da sua atuação universal, desperte o campo geracionista e a criatividade em todas as áreas de nossas vidas. Que mãe Iemanjá sustente e ampare tudo o que for gerado. Muito bem. Guardando só o pêndulo, dá o sinal. Ok? Então, agora a gente vai fazer o trono feminino da fé. Em nome da divina presença, eu sou, eu ativo agora o trono feminino da fé neste floral. Que nossa mãe Logunã, através da sua atuação cósmica, retifique e repare todos os distúrbios da fé em nossas vidas. Que todo o fanatismo, inversão e mau uso da fé em sua vida, assim como as ilusões, sejam anuladas. Que sua ação cristalizadora e poder de ir e vir no tempo seja ativada da melhor maneira em sua vida. E que todas as correções sejam neste momento feitas. Que todo e qualquer espírito negativo, eguns, quiumbas, sejam encaminhados para seus lugares de origem e merecimento, de acordo com a lei maior e a justiça divina. Muito bem. Agora a gente vai fazer o envio do elemento madeira. Em nome da divina presença, eu sou, eu ativo agora a frequência do segundo elemento, madeira, da medicina tradicional chinesa, neste floral. Então, agora a gente vai fazer o envio dos florais. Em nome da divina presença, eu sou, eu ativo agora a frequência do floral de Ba, Elmi. E a frequência do floral da Califórnia, Califórnia Pop, neste floral. Muito bem. São minutos que a gente tem que aguardar. Sim, quantos minutos? Quinze minutos? Então, quinze minutinhos, vocês aguardem. E aí depois já podem começar a tomar o floral de vocês. Então, agora a gente vai fazer a desconexão com a mesa, o laboratório. Em nome da divina presença, eu sou, eu me entregue esse trabalho para que seja feito o melhor para todos nós que estamos aqui conectados. Todas as pessoas envolvidas direto e indiretamente nessas situações. Todos os animais, locais, objetos e todos que o plano superior deseja incluir. Que a vontade de Deus Pai, do Criador de tudo e de todos, seja sempre respeitada. E que nem o livre-habito seja modificado. Com a permissão e as bênçãos da fonte, eu desconecto todas as pessoas que estão aqui conectadas. Eu, Aline Silveira, eu selo este trabalho. Que assim seja, que assim se faça e assim já é. Amém. Muito bem, pessoal. Espero que vocês aproveitem a energia desse floral durante essas duas semanas. Até o próximo envio do floral. Se você tem interesse e quer saber um pouco mais sobre esse curso da Mesa Rádio Única dos Florais Bracionais dos Tronos, é só entrar em contato comigo que eu terei um prazer enorme em esclarecer as dúvidas de vocês. Então, eu desejo uma excelente semana. Um beijo a todos e gratidão.